Olá, meus amigos, aqui é J.C. Rock. Seja bem-vindo para mais um vídeo e agora mais algumas perguntas que eu vou estar respondendo aqui para vocês. A primeira é uma dica de timbre para base e para solo. Bom, eu costumo utilizar algumas fórmulas, então eu vou falar para vocês aqui e o mais interessante vocês anotam e depois podem também utilizar. A primeira, para base, às vezes eu uso só o reverb, pedal só de reverb. Às vezes eu uso só o pedal de coros e às vezes eu uso reverb com o compressor, tá? Primeiro o compressor, depois o reverb. Essas são as três formas que eu uso para base. E para solo, eu sempre uso um drive, então eu pego um drive, depois desse drive vem uma distorção forte, depois da distorção vem o delay e depois o reverb. E a segunda forma que eu uso é um drive apenas, depois vem delay, depois o reverb. Então essas são as formas que eu uso para base e para solo.